Nossa igreja tem avisado alguns trabalhos missionários, tanto internos como também externos. Quem roubeu o seu lugar? Isso é bom, mas a gente perdeu algumas fotos lá do PEC, de Piura, só consegui recuperar algumas aí, conseguiu? E vamos colocar esse trabalho, tanto lá em Piura, nós temos trabalhado no Peru há alguns anos já, acho que faz uma década, e agora também estamos aí trabalhando com os irmãos da Casa de Operação Leão no Judá, e é uma bênção, irmãos, porque os irmãos eu sei que às vezes não podem ir, nós irmãos às vezes ajudem em oração, ajudem em contribuição, não sei se alguém trouxe essa noite alimento para nós levarmos na quinta-feira, quinta-feira próxima agora estaremos fazendo culto lá, e aí nós estamos levando ajuda, principalmente ajuda em relação a amantes mesmo, então você tem até quinta-feira, se for o caso, para chamar a gente, a gente vai e pega a amante-for, preciso pegar para levarmos na quinta-feira lá na Casa de Recuperação. Tá certo? Deu certo, Marcelo? Essa aí é algumas fotos, né, Guilherme, Rafael, os irmãos que trabalham lá, os cultos que são realizados lá na Casa de Recuperação, aí o Juan, tem o André, tem outros irmãos que estão lá, e são várias pessoas que são abençoadas lá, eles têm esse trabalho secular ali, e tem também o trabalho espiritual, então tem a parte do culto, tem a parte da oração, lá tem os momentos, os horários de trabalho, horário de descanso, horário de anabouço, jantar, café da manhã, dias de jejum, eles fazem lá, e temos aí esses irmãos com grande alegria, quando a gente vai lá, irmãos, é uma felicidade muito grande deles, nós também estamos muito felizes, porque somos muito bem recebidos por eles, né, e todas as semanas praticamente tem aí uma mudança lá, às vezes sai Augusto que está mais um pouco de tempo, outros não querem, não é ninguém obrigado a ficar lá, né, mas é um trabalho que os irmãos têm, e que nós estamos aí investindo nesse sentido, ajudando, auxiliando os irmãos ali, então quem quiser conhecer esse trabalho, pode perguntar pra vós, pode ir conosco, né, se tiver lá nos dados aí, quem tiver seu parque, quiser ir na quinta-feira, está à disposição, vamos todos juntos, tá certo, pra estarmos trabalhando, então vamos lá. E eu falei pro pastor de ontem, eu falei, pastor, se alguns irmãos que quiserem, né, sendo aqui de Santa Rita, são várias pessoas de vários lugares, mas os que são de Santa Rita, que estão em recuperação e quiserem voltar e quiser congregar conosco, nós estamos, né, à disposição pra ajudar essas pessoas que estão retornando pra cá. Nós temos dois jovens que estão aqui na igreja hoje à noite que eram de lá, então estamos auxiliando, ajudando espiritualmente, né, o que foi preciso e Deus tem aberto as portas. As lutas são grandes, mas Deus tem aberto as portas. Então é um trabalho que leva a pessoa lá, o João Pierre levou, o João Pierre levou mais uma pessoa lá, essa semana aqui na cidade, então é um trabalho de levar, é um trabalho que fez o moço muito lá e depois, e é difícil também, a reintegração deles na sociedade, né, porque as pessoas ficam olhando com desprezo, etc, mas essa criança é Jesus que opera, e é bem o tempo que eles vão testemunhando o poder de Cristo na vida deles, né, então nós vamos auxiliar sempre o que foi preciso, essas pessoas que é um trabalho missionário, tá certo? E é você que contribui com oração, com ajuda financeira e com essa oração em favor desse trabalho. E temos ali também um trabalho, mais pra frente aí, Marcelo, lá de Piura, eu perdi algumas fotos, como eu disse, o cara do celular que tá arrumado, mas ali tivemos um trabalho agora de, no caso de enfermeiras e médicos da parte lá do Peru, que foram lá até onde as crianças estão, que é o PEP, né, e aí ajudaram as crianças lá aplicando infestões, vacinas, e tiveram trabalho, então, nesse sentido. São voluntários que nem são crentes, mas que foram lá com as crianças, né, e ajudaram, auxiliaram os irmãos lá e as crianças que estão lá. Esse trabalho do Peru, né, no norte do Peru, nós falamos que tem em Piura, que é uma região muito alta, muito seca, e é dificultoso, não tem comércio, não tem rússia, não tem nada. Então, assim, eles contam literalmente com a nossa ajuda. Então, toda a oferta, o dízimo que nós temos na nossa igreja, 10% dessa oferta, que é no local geral, das congregações da série, 10% a gente envia, então, para a obra missionária, certo? Então, isso, os irmãos lá, tem essa, vamos dizer, entre aspas, essa segurança financeira, porque lá o canal nosso vale bastante, né, mas eles têm essa ajuda, as irmãs trabalham voluntariamente, o pastor trabalha voluntariamente, então são os irmãos que colocam a pão na massa mesmo. E eu abro aqui na congregação, irmãos, para você que queira trabalhar, se você tem uma atividade, uma parte profissional que você tenha e queira executar, tanto na congregação, como também na parte da comunidade, a igreja está aberta, tá certo? Você conhece o dentista, quer vir fazer aqui um tratamento, tá lógico, sem problema, né, trazer a comunidade aqui, você que fala inglês, espanhol, francês, alemão, sei lá, mas quem quiser vir aqui, dar aula, se tem problema, ou outras áreas também, sem problema algum, a igreja está aberta para esse trabalho social, ao qual os irmãos podem executar, amém? Agora, convolve os irmãos a se colocar de pé e nós estaremos orando em favor desse trabalho, de um trabalho missionário, tanto aqui, como também lá fora, a importância da oração, desse trabalho, a importância da contribuição, nós, graças a Deus, é uma cidade próspera no sentido de trabalho, né, Deus tem abençoado com muitas fábricas, conversa na cidade, e glória a Deus, estamos aí empregados, dá graça a Deus, porque tem pessoas que estão precisando de emprego, não tem dinheiro para colocar a comida em casa, nem para pagar as suas contas, então, muitos deles são irmãos, e não somente aqui em Piura, mas se vê aí, os irmãos na Síria, que nós vemos ali, os companheiros que tiveram ali, pessoas que perderam tudo, que a noite, um dia, perderam tudo, muitos cristãos aí no meio, então, são várias situações, mas há um povo que ora a Deus, que oferece a Deus e contribui, amém, e esse povo é chamado cristão, é o povo de Deus, então, nós queremos orar neste momento, já acordado, estará fazendo a situação, juntamente com a vida. Saúde, irmãos, com a fé do Senhor, vamos orar, irmãos. Amado Deus, soberano Pai, agradecendo o Senhor, com mais essa rica oportunidade de estar em sua casa, Senhor, louvando e agradecendo a sua nome, Pai querido, que o Senhor possa despertar em nosso coração, Senhor, o desejo de ser missionário, Pai querido, o desejo, Senhor, de se preocupar com os próximos, Senhor, de ajudar o próximo, de trabalhar, Senhor, em missões. Pai querido, cada um de nós aqui, Senhor, sempre teremos algo a oferecer, Senhor, em prol da obra, que o Senhor possa despertar em nosso coração, Senhor, essa vontade, esse desejo, Senhor, de ser missionário, Pai querido. E também, Pai querido, que conhece cada necessidade aqui em esta noite, Senhor, que não possa entrar com providência, Pai querido, entrando com providência na área financeira, na área espiritual, na área física, Senhor, abençoas portas de emprego, Senhor, para que sabemos que para Ti nada é impossível. É nesse momento, Pai querido, que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.